Agora minha conversa é com você que depende do transporte coletivo. Olha só, a CMTC apresentou agora há pouco uma série de mudanças que vão influenciar a vida do passageiro de ônibus. A repórter Danila Bernardes gravou um vídeo explicando pra gente como é que vai funcionar. Vamos ver. As mudanças apresentadas hoje aqui na CMTC são principalmente na bilhetagem do transporte coletivo da região metropolitana que hoje atende mais de meio milhão de usuários por dia. Então, por meio dessas implementações tecnológicas, vai ser possível recarregar o cartão fácil utilizando um cartão de débito ou de crédito, por exemplo. Essas recargas também vão ser feitas pela internet, pelo celular, por um aplicativo que está em desenvolvimento ou até mesmo por um smart relógio como esse daqui. E por meio desses aparelhos vai ser possível também entrar nos ônibus. Outra novidade anunciada pela CMTC é a forma de integração. Porque hoje o usuário do transporte coletivo só consegue fazer integração dentro de terminais, consegue mudar de linha. Isso também vai ser possível ser feito fora dos terminais, nos próprios pontos de ônibus. Então, uma série de novidades tecnológicas pra facilitar a vida do passageiro, mas que tem previsão de começar a funcionar mesmo só a partir de dezembro do ano que vem. Então, mais de um ano aí de mudanças pra colocar em prática essas novidades pra ajudar o passageiro do transporte coletivo.